O Mutum que era pretinho, resolveu mudar de cor Usou o balde de tinta e azul, ele ficou Olha o Mutum azul, olha o Mutum azul Olha o Mutum azul, olha o Mutum azul O Mutum que era azulzinho, resolveu mudar de cor Usou o balde de tinta e vermelho, ele ficou Olha o Mutumzinho vermelho, olha o Mutum venha vermelho Olha o Mutumzinho vermelho, olha o Mutumzinho vermelho O Mutum que era vermelho, resolveu mudar de cor Usou um balde de chica e roxita, ele fitou Olha o Mutumzinho roxo, olha o Mutumzinho roxo Olha o Mutumzinho roxo, olha o Mutumzinho roxo O Mutum que era roxinho, resolveu mudar de cor Usou um balde de chica e roxita, ele fitou Olha o Mutumzinho roxo, olha o Mutumzinho roxo Olha o Mutumzinho roxo, olha o Mutumzinho roxo Olha o Mutumzinho roxo, olha o Mutumzinho roxo Um blancho que amarra beleza... Resolva um subclary cor Usou um verde-dita E amarelo ele ficou Ó um thum amarelo Ó um thum amarelo Ó um thum amarelo Te dou um azul amarelo Que era amarelo Resolva um lugar de cor Jou em um verde-dita A nossa e sem mire endpoint Ó on 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 Ó bod Ó on Ó on Ó on Um tom que era coxinho, resolveu o lugar de topo Usou um bar de tinta e um verde, ele ficou Um tom verde, um tom verde, um tom verde Um tom, um tom, um tom Um tom que era verdinho, resolveu o lugar de topo Usou um bar de tinta e pretinho, ele ficou Uma de tinta e pretinho, uma de tinta e pretinho Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.